Participe da segunda-feira do livro Infanto Juvenil da Leax Livraria Espírita, ligando o céu e a terra através da leitura. Dia 15 de maio, às duas e meia da tarde, no Dias da Cruz. Venha ter um domingo diferente, contação de histórias, momento musical e, é claro, muitos livros com descontos super especiais. Quem estiver participando também poderá adquirir lanches, todos deliciosos. Então não vai perder, hein? Dia 15 de maio, às duas e meia da tarde, segunda-feira do livro Infanto Juvenil da Leax Livraria Espírita.